Então, na política é assim. Na política, às vezes, as pessoas tentam acabar com a política de um para te criar o seu coisa. Quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando. Falei, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. Eu vou te contar uma coisa, o Igão. O Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, porque ele é grosso. Ele é grosso. Você acha que eu falo isso com orgulho? Eu não falo, não, porque eu sou um cara que não tem diploma primário. Eu só tenho meu diploma primário e um diploma de Senai. Ele deve ter um diploma de tenente, sei lá. Mas veja, esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano. Esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, esse cara não gosta de LGBT, esse cara não gosta das mulheres, esse cara não gosta de sindicato, esse cara, sabe? Ele só gosta de milico, de miliciano, ele só gosta de, sabe? Ele não gosta de livro, ele gosta de arma, sabe? Então, o que eu acho? Quando esse cara acaba com o Bolsa Família, o Bolsa Família não era um programa do Lula, era um programa do Estado brasileiro. O Bolsa Família foi eleito por diversas vezes o melhor programa de transferência de renda do mundo. A ONU cansou de indicar o Bolsa Família como modelo de programa de transferência de renda para as pessoas. Porque o Bolsa Família, ele tinha condicionantes. Uma família, para receber o Bolsa Família, os filhos tinham que estar na escola. Se os filhos não estivessem na escola, não recebia. A criançada tinha que tomar vacina, se não tomasse, não recebia. Se a mulher estava embaraçada, você sabe o que é embaraçada? O que é embaraçada? Grávida. Se for no cara boliviana, eu falei, porra, ele vai saber o que é embaraçada. Porque o Evo Morales na Bolívia criou um programa para lá ser embaraçadas. Um programa que ajudava as mulheres grávidas. Então, era um programa que tinha uma função social extraordinária. E a gente dava o dinheiro para a mulher, o cartão era para a mulher, não era para o homem. Porque o homem, imagina o Igão. É ele que é o chefe da casa e vai receber o Bolsa Família. Aí o Corinthians perde. Aí o cara fala, pô, eu vou ali no bar tomar uma cachaçinha. Sim. Eu vou pagar com o Bolsa Família. Aí não pode, Igão. Então, a gente dava o dinheiro para a mulher, porque a gente tinha certeza que a mulher tem mais preocupação em cuidar. E a tomar a melhor decisão. Cuidado da família, cuidado da casa. Você pode ter uma ou outra que não é, mas 99% das mulheres são mais responsáveis no cuidado da família. Então, era um programa extraordinário. Nós estávamos propondo que o Bolsa Família fosse aumentado para 600 reais. Não, ele resolveu acabar. Criou uma bobagem de um Auxílio Brasil, que é um programa só eleitoral, porque ele quer ver se ganha as eleições. Mas ele acha que o povo brasileiro é bobo, que vai votar, porque ele criou um Auxílio Brasil. Então, é uma pena. É uma pena. O Igão, uma coisa que eu poderia te dizer, sabe, como experiência de vida. O povo pobre é a solução desse país. Você já deve ter ouvido eu falar o seguinte, coloca o pobre no orçamento que está resolvido parte dos problemas desse país. Por quê? Porque uma pessoa na periferia, uma dona de casa, quando ela recebe 50 reais, quando ela recebe 10 reais, quando ela recebe 100 reais, ela não vai depositar no banco para fazer investimento. Ela não vai comprar dólar. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar comida. Ela vai comprar, sabe, uma blusinha para a filha, um chinelinho para a filha, sabe, vai comprar, vai fazer uma dentadura nova. Eu fui xingado, porque não, tem gente pegando dinheiro do Bolsa Família e colocando dentadura. Mas e daí? O cara precisa colocar dentadura para comer, pô. Sabe? Então, era um programa excepcional, sabe, esse troglodita não precisaria ter acabado com isso, ele poderia ter aperfeiçoado, ele poderia ter aumentado. Qual que foi a razão para acabar com o Bolsa Família? A razão, porque ele dizia que era um programa do Lula, então era preciso acabar com o programa do Lula, porque tem que ter o programa do Bolsonaro. Sabe? O programa não era do Lula, o programa era do povo brasileiro. O Lula não recebia Bolsa Família. E outro, se já deu certo, vai para a próxima. Não, e era um programa que tinha 18 anos, não era 18 dias. Caralho. 18 anos. Era um programa modelo, modelo, utilizado pela ONU como referência. É, mas não, resolveu acabar. Tchau, 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 tchau